Oi meninas, é tudo bom com vocês? Então gente, o vídeo de hoje é a parte 3 do kit de make caseira Então gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo Se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de vídeo aqui pra vocês Já deixa aquele like aí abaixo Comenta aqui abaixo, né? Se vocês querem que eu continue trazendo E se vocês querem que eu faça alguma coisa Então se vocês tiverem ideia de algum outro tipo que eu quero fazer Comenta aqui abaixo que eu vou procurar trazer pra vocês Então deixa bastante like pra quem sabe eu fazer a parte 4 desse vídeo Então gente, se você ainda não é inscrito no meu canal Vai ter uma barriga vermelha aqui abaixo É só você clicar pra você já tá inscrito O vídeo de hoje tá cheio de ideias muito legais Então eu espero muito que vocês gostem E bora pro vídeo BB Queen Pro BB Queen eu vou começar raspando um pouco de pó compacto Então eu vou colocar dentro desse pochinho aí pra fazer a mistura E é importante amassar bem o pó Pra não ficar nem uma bolinha na hora de mexer Então depois eu vou acrescentar uma colher de protetor solar Tá? Mas é de acordo com a sua preferência Então eu coloquei uma colherzinha dessa pequenininha E depois eu vou colocar a mesma quantidade de hidratante facial, tá bom? Depois é só misturar bem toda essa misturinha aí Até ficar uma mistura bem cremosinha e bem homogênea Dessa misturinha vai ficar assim, ó Depois eu peguei esse recipiente de um protetor que tinha acabado Lavei bem, coloquei todo o meu BB Queen aí dentro do potinho E já tá pronto Aí eu tô mostrando pra vocês como é que ele ficou Ele ficou com uma cobertura bem leve Mas é assim mesmo e eu gostei bastante Ele ficou com uma consistência bem grossinha E eu achei que super valeu a pena Paleta de corretivo Pro primeiro corretivo eu vou começar pegando um pouco de base branca pra sombra E vou começar a colocar, depositar isso em uma colher Depois eu acrescento um pouco de base É importante que a base tenha uma cobertura legal Pro corretivo ter uma cobertura legal também Então depois é só levar pra cima de uma vela e derreter Eu peguei essa paletinha que era de sombra E coloquei os corretivos aí dentro Então eu coloquei esse primeiro corretivo Nessa partezinha aí de cima Pro segundo corretivo eu vou utilizar a mesma base de sombra branca E lembrando, gente, que em todos eles eu usei a mesma base, tá? Da Ruby Rose Então eu coloquei um pouco de base também E coloquei um pouco de pó compacto Pra poder dar cor nesse corretivo Como eu quero ele mais escuro O outro eu não coloquei sombra nem pó Porque eu já achei que a sombra tinha ficado legal A cor, na verdade, já tinha ficado legal Agora é pra fazer o corretivo amarelo, né? Que serve pra camuflar as olheiras Eu peguei uma base de sombra amarela Mas se você não tiver pode colocar sombra amarela Que dá super certo Então eu peguei um pouquinho de base A mesma base novamente Levei tudo pra cima da vela e derreti de novo Depois eu coloquei no mesmo recipiente Já pro corretivo verde Que serve pra cobrir manchas avermelhadas no rosto Eu coloquei... Tô usando essa base de sombra verde Mas como eu disse, pode usar sombra também Se você não tiver E também usei a mesma base E levei tudo pra cima da vela Até derreter novamente Já pro último corretivo Que vai ser um corretivo mais rosado Pra usar como base de blush Então eu peguei um pedaço de batom Um batom que eu não usava mais Um tom que eu queria Esse corretivo, né? Mais rosado Acrescentei um pouco de base também A mesma base Levei tudo pra cima da vela de novo Pra derreter Depois coloquei novamente no recipiente E depois é só esperar secar Pra ele solidificar Depois de seco ele fica assim Aí eu tô mostrando pra vocês Como é que o corretivo ficou Eu só usei dois corretivos Eu só testei os dois Mas os outros ficaram tão bons Quanto esses dois que eu tô mostrando pra vocês Podem ver que eles ficaram bem pigmentados Então eu gostei bastante da cobertura deles E também é super fácil de espalhar A parte clara é os pontos de iluminação do rosto As partes que eu quero que apareça mais E as partes onde eu tô passando mais escuro É as partes que eu quero esconder Pó compacto Pro pó eu peguei uma vaselinha Fui acrescentando um pouco de amido de milho, né? Ou a famosa maisena Como a maioria conhece E depois eu fui acrescentando um pouco de base A base que eu fui colocando é mais escura que a minha pele, tá? Pra na hora que secar ficar o tom exato da minha pele Então eu fui colocando e mexendo bem Até essa base ficar nessa... Até essa misturinha, né? Ficar nessa consistência aí bem grossinha, ó Ela tem que ficar desse jeito Tipo uma massinha Depois eu peguei um recipiente de um pó que tinha acabado E fui colocando essa misturinha aí dentro E alisando bem pra ficar bem retinho Depois eu peguei um pedaço de papel toalha E fui pressionando bem em cima Pra sugar todo o excesso de produto que tinha ali E já tá pronto Agora é só esperar secar por 24 horas Depois de seco Eu tô mostrando pra vocês Ele ficou bem fininho Ele ficou um pó bem legal E ele ficou do tom exato da minha pele Blush Pro blush a gente vai fazer a mesma misturinha Igual do pó Só que eu também vou acrescentar um pouco de sombra Então eu acrescentei uma sombra mais rosada Porque era a cor que eu queria o meu blush Então eu fui colocando a sombra aí dentro E depois eu fui misturando tudo Até essa sombra ficar bem uniforme com a massa E também tem que ficar na mesma consistência que o pó Aquela massinha bem grossa Depois eu peguei um potinho Importante que o potinho tenha tampa E fui colocando essa misturinha aí dentro Depois peguei um pedacinho de papel toalha E fui pressionando bem em cima Pra chupar todo o excesso de produto que tinha aí E depois ele fica assim E também tem que deixar secar por 24 horas Ele ficou bem clarinho Eu gostei bastante Kit de sobrancelha Pra começar nosso kit de sobrancelha Eu comecei raspando duas quantidades de pó E uma delas eu coloquei É uma sombra marrom bem escuro E no outro eu já coloquei um marrom um pouco mais claro Sabe? Pra na hora que fazer a sobrancelha Ficar aquele degradê bem legal Então eu fiz dois tons Mas a cor que você vai fazer Depende muito do tom dessa sobrancelha Depois eu fui acrescentando um pouco de álcool aos poucos Até virar uma misturinha bem homogênea Não pode ficar nem muito firme e nem muito mole Então tem que ficar aquela misturinha Meio cremosinha mesmo Então a gente vai fazer isso com os dois Depois eu peguei um patinho também vazio que eu tinha aqui E coloquei uma das misturinhas Em um quadradinho desses aí Que vocês estão vendo E a outra no outro Depois pra fazer a parte do iluminador Da nossa paletinha Eu peguei várias sombrinhas que eu tinha Bem cintilante Bem brilhosinhas Peguei umas mais douradas Outras mais prateadas Umas mais branquinhas Pra ficar uma cor bem legal no final Depois eu fui acrescentando um pouco de álcool Pra virar uma misturinha bem homogênea Então a textura dela tem que ficar também Igual a outra Nem tão mole Nem tão firme Depois de pronta A gente vai colocar no mesmo recipiente Depois eu fui pegando um pedaço de papel toalha E pressionando bem Pra tirar todo o excesso de produto Pra última parte do nosso Kitzinho de sobrancelha A gente vai fazer um fixador Pra deixar os pelinhos da sobrancelha no lugar Então eu vou usar vaselina sólida Então eu vou colocar Uma quantidade de vaselina Em cima de uma colher Depois a mesma quantidade de vaselina Eu vou colocar de amido de milho Vou levar em cima de uma vela E vou mexer tudo Até derreter tudo E ficar uma mistura bem homogênea Depois eu vou colocar Nessa repartizãozinha aí E é só esperar solidificar E já está pronto Aí eu tô mostrando pra vocês Nosso quartetinho de sobrancelha Então aí eu tô passando a serinha Pra fixar todos os pelinhos no lugar Depois eu venho com essa sombra marrom Mais escuro E contorno toda a minha sobrancelha Tanto por cima Tanto por baixo E depois preencho Toda essa parte dela de fora Com essa sombra marrom Mais escuro Depois eu venho com essa sombra marromzinha Mais clarinha E começo a aplicar No cantinho da minha sobrancelha Depois eu venho com o iluminador E aí Com o pincelzinho Eu aplico embaixo de toda ela Pra dar aquele iluminado bem legal E parecer que ela é bem levantada E ela fica assim Olha só a diferença Corrigida e sem a correção Base branca para sombra Bom gente Pra fazer essa base branca A gente vai pegar um lápis branco A gente vai partir ele Ao meio E vamos tirar todo o produto dele Que tá dentro Toda a parte do lápis A gente vai colocar em cima De uma colher Lembrando gente Que essa base de sombra Serve pra potencializar Sabe Alguma sombra que tu tem aí Que não é tão pigmentada Então depois eu peguei Alguma sombra branca Que eu tinha E fui colocando um pouquinho dela Bem pouco tá Não é muita sombra Senão ele vai ficar bem seco Depois peguei um pouquinho De fixador De sombra mesmo Que eu ensinei Fazer no kit de make 2 Então vou deixar o vídeo Linkar aqui abaixo Então a gente vai colocar Um pouquinho desse fixador E depois levar tudo Pra derreter em cima De uma vela Depois de derretido Eu só coloquei Em um potinho E é só esperar Ele solidificar Aí eu peguei Uma sombra Marrom Que não é muito pigmentada E apliquei nesse olho aí Sem estar nada passado nele Pra vocês verem Como é que essa sombra fica E depois eu peguei A nossa base de sombra Que a gente fez E eu passei no outro olho Depois eu dei uma esfumadinha Com o dedo Pra sentar bem No meu olho Depois eu vim Com a mesma sombra Que eu passei no outro olho E vim aplicando Em cima Dessa base de sombra Pode ver que eu tô Passando de qualquer jeito Mas é só pra vocês Verem mesmo Como é que ela ficou E pode ver que ela Ficou bem pigmentada E olha só a diferença Sem E com a base de sombra A cor ficou muito mais viva Pérolas iluminadoras Pra fazer nossas pérolas iluminadoras A gente vai começar Pegando várias cores de sombra Então eu comecei A ir logo de cara Comecei pegando O rosa O roxo E o dourado Só que depois eu fiz Com outras cores Mas é o mesmo processo Então eu peguei várias sombras E depois fui acrescentando Um pouco de amido de milho Só pra ajudar mesmo Na misturinha E depois fui acrescentando Um pouco De álcool Até essa misturinha Ficar Bem homogênea E essa misturinha Gente Ela não pode ficar mole Ela tem que ficar Meio firme Sabe Ela tem que ficar De uma forma Que você consiga Mexer com ela Na mão E ela não fica Colando na sua mão Com as outras cores Depois eu fiz O mesmo processo E depois eu fui pegando Essas sombrinhas E fui fazendo Várias bolinhas Por isso que eu disse Que ela tem que ficar Meio consistente Então ela tem que ficar Naquele ponto Que não fica grudando Na sua mão E você consegue Manusear elas Pra poder fazer Várias bolinhas Então a gente vai fazer Isso com todas Essas cores Depois eu fiz Até com outras cores Mas não tem segredo É o mesmo processo E depois eu coloquei Em cima de um papel Pra absorver Todo o excesso Do álcool Depois eu peguei Um potinho E coloquei Todas essas bolinhas Dentro Importante Que o potinho Também tem a tampa E é só Deixar secar Por 24 horas Depois de sec Elas ficam assim Eu achei Que ela ficou Um brilho Muito legal E eu coloquei Várias cores Que eu queria Bem colorido E ela ficou Um brilho Muito legal Olha só O brilho disso Então foi isso O vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau Tchau